Pra saber o poder que o Rubim tem hoje nas mãos com a câmera O que que hoje é mais caro? A sua câmera ou a sua lente? A sua lente mais cara, no caso Meu olho Nossa Acabou a entrevista Pra mim, acaba aqui Du Caramba, essa agora matou a pau Cara, dizem que fotografar é colocar em linha o olho O cérebro E o objeto Entendeu? O instrumento que você usa É só um instrumento Você vai falar pra mim que o Steve Vai É o Steve Vai porque toca na guitarra mais cara do mundo Então dá uma Uma Giannini na mão dele Pra você ver que estrago que ele faz na Giannini Entendeu? Eu tô falando de uma algo que você vai entender Se eu pegar esse violão aqui Dá na mão do Sacanagem Mas se eu pegar um de Giorgio Você não tem Você pegar um de Giorgio e dá na mão Do Almir Sater Ele vai tirar ali Você vai falar Caraca, esse violão faz isso tudo? Não, cara Quem faz isso tudo é o músico É Quem faz isso tudo é o artista Não, mas isso aí é conversa também Não é conversa É conversa Porque a sua câmera Você não trabalha com a desgrama dessa aqui Entendeu? Não tô falando que você não trabalha Não, porque eu trabalho Pra artistas que precisam de material de ponta Mas eu não preciso ter a câmera mais top do mundo Pra conseguir os resultados que eu consigo Se você olhar uma foto minha Do Roberto Carlos De 2005 Que é uma câmera muito pior do que essa aqui Que você tá me falando Entendeu? Você vai falar assim Não, você não fez com essa Fiz, cara Eu fiz com uma 20D Uma câmera de 5 megapixels Quanto que é essa desgrama Que você tá falando Eu nem sei Essa aqui é uma T6 Ela deve ter 20 megas É, por aí A que eu tinha era 5 E você olha pra foto e fala Não As câmeras de teatro que eu usava Eram de 5 megapixels Sony Sony Que é mirrorless Que é aquela Cybershot Sim Nossa, Cybershot É, Cybershot Que tinha uma lentona ótica Uma lente causais 2.0 Mas era Cybershot Entendeu? Então Tem um amigo nosso aqui O Nunes da Costa Que era fotógrafo de casamento Ele falava Velho Você não fez essa foto com essa câmera? Eu falei Eu fiz Você não fez Eu falei Você tem uma ligação intestinal com essa câmera Não é possível, cara Você é tipo um alien Que sai e conecta Não, Nunes O que o intestino tem a ver com uma foto boa? É, velho Mas ele fez essa observação Achei interessante Aguardei Isso tem uns quase 20 anos Não, eu também fiz essa pergunta De curiosidade também Porque é um mercado Que eu Que eu fico sempre fascinado Quando eu vou A gente vai olhar Porque E é uma coisa que a gente Uma coisa que eu não faço É trabalhar com uma câmera única Ah, tá Eu já fiz isso uma vez na minha vida Eu me arrependi Eu fui com essa 20D Aham Eu fui fazer um show Do Zezé de Camargo e Luciano Gente Eu não tô entendendo Por que que tá rindo Por quê? Entendedores entenderão Fui fazer um show Do Zezé de Camargo e Luciano Na Olímpia No No Olímpia, né, cara Que é, bicho Eu tive a honra De fotografar lá Pra quem não é de São Paulo O Olímpia Era Dos maiores É o maracanã Dos músicos Que hoje é o Espaço das Américas Que é do mesmo dono Mas ele destruiu lá O Olímpia Pra fazer a Vila Country E o Espaço das Américas No mesmo lugar Que é o Alejandro, né O dono de lá E E aí eu fui fazer o Zezé, mano Na terceira música Minha câmera quebrou E eu só tinha uma Acabou o trabalho Minha cara de tacho, bicho Pegar um avião Sai de Goiânia Pra São Paulo Fotografar o show do cara Terceira música Minha câmera quebra Quebrou o espelho, né O obturador E aí Eu não posso fazer nada Só tinha uma E o que você fez? Você deixou ela cair? Não, cara Ele quebra Ele tem um tempo de uso Entendi Entendeu? Ela é feita pra Essa sua aqui É feita pra 50 mil cliques A minha também Era mais ou menos isso Eu tava, sei lá Com 100 mil cliques Entendeu? E não sabia Fotografando Quebrou eu É o amor É o amor Entendeu? Então eu sempre fotografo Com duas câmeras Primeiro pra não ficar Trocando de lente Mas mesmo assim troco Mas com menos frequência Com menos frequência Eu só troco a lente A 70-200 eu não troco Que é a fashion, né Que faz bonitinho Eu troco a lente Da grande angular Aquela 24-70 Aí eu às vezes coloco Uma super grande angular Olho de peixe Que a gente chama Uma 15 milímetros Uma 11 milímetros 14 milímetros Pra pegar geral Puxa, pode puxar Pra pegar geral Aí pega geral Você no meio dessa multidão Pra pegar geral Não pega nada Não pega nem gripe No meio da multidão Como eu tava te falando O que eu acho legal Do mercado É tipo Às vezes É até uma paulada Na cabeça da gente Pra gente valorizar mais A questão A profissão fotógrafo Né? Eu já mostrei Até pra Michelle Às vezes Eu falo assim Tem lógica Essa lente aqui Tipo Eu não lembro Que lente que era Tem lógica Ela custar 26 mil reais Dudu Vou te falar um negócio Aí a gente pensa assim Pô, 26 mil reais Aí você pensa Por causa de uma foto Às vezes A gente tem um preconceito Você quer ver É A grande maldade Que existe Nesse meio É O que eu ganhava Em 2005 Fazendo show Tem gente que ganha Hoje Fazendo estrada Nossa Em 2005 Eu fazia show Na pecuária Aqui no Burro Preto Pro Marquinho É Tem gente que ganha Hoje Fazendo show de estrada Quanto que o equipamento Multiplicou de preço De lá pra cá E o fotógrafo O equipamento é dele, mano E é caro E tem gente Que é roubado Na estrada Entendeu? O equipamento quebra Eu já tive equipamento Que molhou Que eu perdi o equipamento Sabe? O artista tá na chuva Eu ia pra chuva, compadre Você teve um que foi roubado Também, não foi? Cadu Fernandes Hã? Cadu Fernandes teve Eu nunca tive Não, não Então o que foi uma história Que você me contou um dia Acho que aquela vez Estava na terra Você me falou Que tava com a câmera Eu acho que o Flanny Foi roubado uma vez Que ele deixou Acho que uma lente Uma câmera Uma lente Na bolsa do Emil Se eu não me engano E aí roubaram o Emil E o Cadu Tava em Pedro Leopoldo Que é do lado de Confins Fazendo um show E o cara Cortou a A segunda câmera dele Da alça E na hora que ele olhou pra trás O cara já tava Nossa Eles atacam em bando Né? Graças a Deus Eu nunca Nunca perdi nada Na estrada Cara O dia que eu esqueci Minha mochila Com notebook Com um monte de coisa Debaixo do palco O Road me salvou Cara Caramba O Road do Jorge Matheus Me salvou Nesse dia O ônibus não parou No recinto O ônibus parou Tipo 3km pra frente Na hora que eu desci da van Cara Que eu fui procurar Minha mochila Nossa A alma saiu do corpo A senhora Pra mim falou Troxa Nossa senhora Aí eu peguei Liguei desesperado Pro assessor do Jorge O Edu Falei Edu Edu Não saímos daqui Cara Caraca mano Minha mochila Com tudo Não tinha uns 40 mil Nossa Aí o Road desceu Falou Tá picurando isso aqui Eu falei Alemão do céu Você me salvou Cara Deu Ele tava com cê Não Ah Ele tava na van de trás Ah tá Mas eu já tava chorando Ali no campo Porque bicho Nego nem ia devolver Nunca O cara Que ia roubar Ele tirou Debaixo do palco E colocou assim Do lado Pra ver se alguém Triscava nela Entendeu Aí o Rodino Imbora Ele vai falar Isso aqui é do Rubinho Não Peraí Vestiu o trem O Igor Igor te amo Nossa Que desespero Não Não Tá doido Então assim Aí eu fico pensando Cara A gasolina A gasolina Em 15 anos Saiu de 1 real Foi pra 7 reais Entendeu O dólar Era Sei lá 1,50 Hoje é 5,60 Mano E os caras ganham Mesmo que ganhava 15 anos atrás Sabe E o equipamento é deles Se pelo menos a dupla Falasse assim Não, não, não Vamos ter o melhor equipamento Você vai trabalhar Com o melhor equipamento Cuida dele Como se fosse seu Vamos pôr seguro Mas tá aqui O equipamento é da dupla Não, bicho O cara tem que ter O equipamento dele Aí eu acho Pesado Sabe Concordo Valorizem as fotos Valoriza o seu fotógrafo Dupla Valoriza o seu fotógrafo Fã Valoriza a foto do fotógrafo Que tá com a sua dupla Entendeu Quando o cara chegar no pitch Trata o cara com carinho Ele pode ser um cuzão Mas trata ele com carinho Entendeu Fala Ô Você tá precisando de alguma coisa Mano Cara Parabéns pelo seu trabalho Mano Às vezes você chega Bicho Destruído no show Você tá vindo de Três shows Sem ter que ir no hotel Sabe Sai de um show Vai pro ônibus Do ônibus Desce no outro show Uma palavra de um fã De velho Obrigado por tudo que você faz Cara Você fala É sobre isso Entendeu Então Te revigora Você fala Não Vou fazer com Mais garra agora Porque porra Sabe Os caras tão dando valor